SL News, reportagens novidades E-e-e-r-b-on-the-records Invejoso Invejoso Repeste nigo Não há história de música Invejoso deixa minha vida Invejoso deixa minha vida Invejoso deixa minha vida Invejoso deixa minha vida Porque eu não quero confusão Porque eu não quero confusão Se que nasci com o contrário com minha vida Se que nasci com o contrário com minha vida Se que nasci com o contrário com minha vida E se que nasci com o contrário com minha vida E fechoso E fechoso Umbi na kudeva nijel Na kukolo dan nijel Umbi na kudeva nijel Na kukolo dan nijel Nijel, nijel Na kukolo dan nijel Mita hakela mino Mino Mita hakela mino Umbi na kukolo dan nijel Nijel kuko mau na kukoda Na kukolo dan nijel Nijel kukom E wu ta嗎 Nijel kuk frog Amém. 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 Amém.